Música Vocês sabiam que a estopinha foi escolhida com muito cuidado para que ela pudesse se adaptar ao máximo à nossa vida? No caso da estopinha, eu queria uma cadeirinha que fosse muito corajosa, que adorasse viajar, poderia ser bem bagunceira e destruidora, não é menina? E acabou dando super certo. Se você quiser saber mais detalhes desse teste, o que a gente pode fazer para escolher um cachorro ideal para o nosso perfil, você vai encontrar aqui no livrinho dela. Música 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 Música